Repita comigo Ratuna Matata O que? Ratuna Matata Isto é sem problemas Ratuna Matata O que? Ratuna Matata Meu nome é Cleonice Correro Pandolfi Tenho 49 anos Minha profissão sou líder da natura E o meu signo é escorpião Meus avós Por parte de mãe É a avó Nazaré e o avô Pedro A avó Nazaré era copeira E o meu avô Pedro era cuidava da... Meu Deus do branco Meu avô ele era agricultor E por parte de pai Minha avó Maria E meu avô Francisco Minha avó cuidava de casa E meu avô era... Trabalhava na roça Minha mãe chama Geni Ela é do lar E meu pai é Narciso E ele é carvoeiro Eu moro... Eu moro... Eu morava, né? No Paraná Então, minha infância toda Foi no Paraná E num sítio Então, ruas Não tinha nome de ruas, né? Porque era sítio Então, brincava muito Subia em árvore Pulava corda Amarelinha Jogava bet Que lá é a bet, né? Que nós falamos E pulava elástico Ia pra escola Eu tinha que andar 6 quilômetros Pra chegar até a escola Então, foi assim a minha infância Muito, mas muito bem Sabe, vivida assim Porque hoje eu vejo Que as crianças Não teve a oportunidade Que eu tive Eu tenho o segundo grau completo Bom, antes de eu estar na Natura Eu trabalhei num escritório de hotelaria Fiquei lá por uns 5 anos Aí me casei Saí de lá Fui pra LBV Trabalhei ali na LBV Há alguns tempos Mas como eu não era formada Como professora E eles abriram o centro educacional Aí eles me mandaram embora Porque eu trabalhava no reforço Com as crianças Dos funcionários Dos funcionários que ficavam Então, eu auxiliava Essas crianças Na lição de casa Porque como os pais Trabalhavam E saiam muito tarde do trabalho Então, eles já As crianças ficavam Nesse reforço Que era pra chegar em casa Sem lição Pro dia seguinte Eles irem pra escola Então, como eu não tinha Não era formada Como professora E eles abriram Esse instituto de educação Então, eu fui mandada embora Depois que eu fui mandada embora Então, eu comecei a vender A Natura Depois de ter tentado Vários outros empregos E tal E como eu tava casada Aí veio o meu primeiro filho Aí eu decidi Eu queria cuidar Do meu filho Então, isso já era Uma proposta que eu tinha Que eu já tinha conversado Com o meu marido E eu falei Que eu trabalharia fora Até então Enquanto eu não tivesse filho Depois que eu tivesse filho Eu ia me dedicar a ele A cuidar deles Então, pra não ficar em casa Sem nenhuma renda Dependendo totalmente Do meu marido Eu entrei na Natura Pra vender Natura E aqui estou até hoje Bom, antes de eu começar A vender Natura Eu vendia Avon Então, as minhas clientes Começaram a perguntar Se eu não vendia Natura E eu falava não Aí eu comecei a pegar Uma revista de uma amiga minha Que vendia Natura Só que no final das revistas Sempre vinha promoções E essa minha amiga Entregava a revista pra mim Sem essas promoções finais E as minhas clientes Cobravam muito Então, até que eu decidi Entrar Pelo site da Natura Eu fiz a minha inscrição E veio até a mim Uma pessoa da Natura Pra poder fazer o meu cadastro Então, ela fez E foi aí que eu comecei A vender a Natura Direto Sem depender das outras pessoas Pra mim Pelo menos eu poderia oferecer Aquilo que realmente A Natura oferecia Para todas as clientes As promoções E foi assim que eu comecei A vender Natura E estou até hoje Porque é uma empresa Que deixa você à vontade Desde que você pague Seus boletos Em dia Então, só tem melhorias Pra nós Então, tudo depende de nós De como vamos Querer ganhar dinheiro Porque ainda temos Essa oportunidade De fazer o nosso horário Vendendo Natura E é assim Atender bem os clientes Porque se você cativar O seu cliente Ele não vai Pra outras Vendedoras Eles ficam com você Eles são fiéis Quando eu entrei na Natura Nós precisaríamos ter 100 pontos Pra poder estar passando O nosso pedido A forma de pagamento Era num boleto Pra 21 dias E era uma vez só Com o tempo Foi evoluindo Né? Agora Você pode passar pedido Até de 50 pontos De 50 a 79 pontos Só que aí Mexe com a nossa comissão Porque com a gente Atingindo a pontuação Ganhamos até 30% Ou às vezes até mais Dependendo da promoção Que pegamos Ganhamos até Bem mais Né? Falando da porcentagem Hoje eles dão Essa chance De você passar um pedido De 50 a 79 pontos De 50 a 79 pontos Ganhando 20% De 80 pra cima É 30% E agora também O que a Natura fez? Pensando nas consultoras Querendo o bem da consultora Ela tá fazendo também O nível da consultora Então Conforme a consultora Entra Ela entra como semente Antigamente não tinha isso Você era uma consultora Normal E ganhava seus 30% Hoje não Hoje você entra na Natura Ganhando 20% Quando você se torna Uma consultora bronze Você passa a ganhar 30% Aí você vai crescendo Que tem a prata Tem a ouro E tem a diamante A hora que você chega Na prata Também é 30% Mas tem 30 dias Pra você poder pagar O seu boleto E se você passa De 4 a 5 itens De perfumaria Você pode dividir O seu boleto Até em 4 vezes Quando se torna Uma consultora ouro Você começa a ganhar 32% E quando você se torna Uma consultora diamante Aí você passa A ganhar 35% Que era o sonho De muitas consultoras Que gostaria De ganhar 35% Mas não tinha condições Por que? Você tinha que passar Muitas pontuações Era 22 mil pontos Por ciclo Então Nós que somos pequenas Que trabalhamos Temos pouco cliente A gente nunca ia conseguir Ganhar 35% E hoje nós temos A possibilidade De ganhar 35% Bom A revista Nós temos 21 dias Pra trabalhar com elas E tem ciclo Que são mais curto É 14 dias Então As revistas Mudaram muito Era uma revista Menor As letras Eram menor E Vinha as promoções Só no final Da revista Então Muitas clientes Iam já direto Na No final da revista Pra comprar as promoções E acabavam E acabavam não sabendo O que tinha na revista Os outros produtos Porque as vezes A consultora chega A cliente está com pressa Não dá tempo Dela estar Mostrando a revista A cliente pede Pra nós Deixarmos a revista E ela acaba vendo Só as promoções Hoje não Hoje a Natura O nome da revista Hoje é Espaço Natura Ela está maior As letras São maiores E as promoções Estão no meio Da revista Apesar que agora Eles voltaram Colocar algumas promoções No final da revista Mas tem muitas outras promoções No meio da revista Onde nós consultoras Podemos estar Marcando essas páginas Com promoções Para as clientes Poderem ver Que não é só Aquelas promoções Do final da revista E ela conhecer Um pouco mais Dos produtos Natura Bom Como já havia falado Do nosso ciclo Que cada revista Tem 21 dias Para que nós Possamos trabalhar E o que ficou legal Nas revistas Que agora Além dela ficar maior E está como Espaço Natura Ela está mais colorida Então a gente Sente vontade De pegar e folhear Até o final Então essa daqui Foi o ciclo 19 De 2017 O último ciclo Do ano passado Aí tem outra revista Que é do ciclo 1 Mas eu não trouxe Então aí nós vamos Para o ciclo 2 O lançamento Do caiaque aéreo Que eu falei Que eu falei Para vocês Que teve o lançamento Então no ciclo 2 Foi lançado O caiaque aéreo E hoje Começa O ciclo 7 Que temos Também aqui Até presente Para o dia Das mães Kit Para o dia Das mães Então vamos lá Não perca tempo Vamos aproveitar E presentear Nossas mães Bom Nós temos O carro-chefe Da Natura É o caiaque E assim O tradicional É o mais vendido Mas na realidade Nós temos Sete tipos De caiaque Então é para os jovens É para aquelas pessoas Que gostam de praticar esporte Aquelas pessoas Mais aventura Mais a Vamos por assim Que gosta de viver Em liberdade Então logo se pensa No caiaque E eu tenho certeza Que o primeiro perfume Que um adolescente Começa a usar É o caiaque Então nós temos O caiaque tradicional O caiaque O caiaque aventura O caiaque urbe O caiaque extremo E agora nós estamos Com um lançamento Que já foi uns Se eu não estiver enganado Acho que uns 4 ou 5 Círculos atrás O caiaque aéreo E o K Só que o K Todo mundo acha Que é um Deocolonia E não é O K É um perfume E ele é Maravilhoso também Então olha Assim O que nós vendemos Muito mesmo Nós não temos Que ter medo De investir É no sabonete Porque o sabonete Todo mundo usa Né E é uma lembrança Né Um presente Vou dizer presente Né Que é fácil de dar E que a gente tem certeza Que as pessoas gostam Então o sabonete É um campeão De vendas Bom Agora vamos falar Um pouco Sobre os produtos Da Natura Né A Natura Cuida de nós Da cabeça aos pés Tá Então Eu trouxe Alguns produtos Aqui Pra vocês poderem Conhecer um pouco Melhor Então tem aqui O shampoo Temos o condicionador Né Depois de um banho De lavar Sua cabeça Saindo do banho Podemos usar O hidratante Do corpo Pra hidratar A nossa pele E o que mais legal Dos hidratantes Que tem da Natura Que diferencia As outras marcas É que ele não é Só hidratante Ele nutre também Então a nutrição É aquilo né Como as pessoas Já sabem É a falta de alimento Que as vezes Falta também Pra nós Então até nisso A Natura pensa Temos também O creme de mãos Né Pra aquelas pessoas Que querem sempre Estar cuidando Da sua mão Porque precisamos Da mão Né Pra muitas coisas E ela precisa Estar bem cuidada E aí Nós viemos aqui Com o carro-chefe Da Natura O caiaque E aí Vem um saído Do forno Agora O Ilia Que está fazendo O maior sucesso Também Que é Para as mulheres E a Natura Como ela pensa Na família toda Também temos Para as crianças Né Para os bebês Que estão nascendo Mas Ai Quem pensa Que esse perfume É só para bebê Mamãe também usa Até as vezes O papai Então Também Pensando nas crianças Mas é da família Inteira E fora a maquiagem Que eu não trouxe Mas também Tem a linha de maquiagem Então São vários produtos Que você possa Estar oferecendo E produtos De qualidade Bom Para você não receber Um calote O que você precisa fazer É combinar Com as suas clientes A hora que chegar O produto Você liga para ela E fala Chegou o seu produto Se por acaso Ela falar assim Ai Mas hoje Eu não tenho dinheiro Você pergunta para ela Que dia você tem o dinheiro Aí você marca novamente E leva o produto Mediante o pagamento E outro assim O benefício Que nos ajuda muito É o cartão Então De repente A pessoa está Sem o dinheiro Mas com o cartão De crédito Você tendo a maquininha Para você poder trabalhar Com o cartão De crédito É também outro meio Onde você não leva O calote Então O que nós Consultoras O que nós estamos O que nós temos que pensar Esse é um trabalho nosso Então Nós temos que administrar Esse trabalho Porque nós não saímos Do mercado Farmácia Onde for Que nós vamos Comprar alguma coisa Nós não conseguimos Sair de lá Se nós não pagarmos Então Por que o meu produto Por que a natura Tem que ser diferente Eu tenho que entregar Primeiro o produto Para depois receber Não É na entrega do produto É o recebimento Do dinheiro também Assim Nós não levamos calote Para vocês Que ainda não adquiriram A maquininha Do cartão Para você poder Estar recebendo Com as suas Clientes Você está perdendo Dinheiro Porque eu perdi Muitas vendas Quando começou A questão Da maquininha E eu não tinha A minha E os clientes Deixaram De comprar Comigo Para poder Comprar Com a pessoa Que oferecia Essa oportunidade Então aproveita Porque até isso A natura Nos oferece E como fizeram E como fizeram Uma parceria Com a Da maquininha Nós pagamos Uma taxa menor Do que se você For pegar Pelo mercado Então até essa vantagem Nós temos E assim é A maneira De nós garantimos O nosso dinheiro Sem problema nenhum Sem ter Que ficar cobrando As pessoas Para aquelas consultoras Que entregam O produto Para receber Depois Bom O WhatsApp O WhatsApp Nos facilita Sim Com as nossas Vendas A comunicação Porque às vezes Nós temos Aqueles clientes Que trabalham Muito E que não dá Tempo De você ficar Ligando E falando Com ele Mas nós Não podemos Esquecer Que tem pessoas Que não usam O WhatsApp E nós temos Que tomar cuidado Também Com a questão Do WhatsApp Porque nós Nos afastamos Das pessoas Porque você Não tem O contato Direto Com as pessoas Então é legal Para você Mandar as promoções É Você pode mandar Agora as revistas Também Para as suas Clientes Mas você Não pode Esquecer Que uma ligação Você falar Com ela Ou você Ir pessoalmente Até ela Isso É Completamente Diferente Então não Podemos Deixar O WhatsApp Tomar conta E nos afastar Das pessoas Bom As nossas Reuniões Acontecem No final De cada ciclo Então quando O ciclo É de 21 dias Provavelmente A nossa reunião Encerra Na Vamos supor O nosso ciclo Encerra na terça-feira Normalmente Na sexta-feira Nós já temos Esse encontro Que nós chamamos De encontro Antigamente Essas reuniões Eram dadas Pelas gerentes Hoje mudou Também Na Natura Tem os facilitadores Para poder Estar dando Que agora Nós chamamos De nosso encontro Então tem telões Onde passam Os produtos Fala dos produtos Então as consultoras Saem dali Sabendo mais Principalmente Quando é produtos Em lançamento Tem produtos Para elas poderem Fazer A experimentação Então as reuniões São muito importantes É o que nós falamos Quem vai para as reuniões Consultoras Que participam De encontros Elas saem de lá Bem mais informadas E são consultoras Que vendem mais E assim Não é só mulheres Vendendo Natura Tem homens também E tem homens Assim que está fazendo Bonito Está fazendo mais bonito Do que as próprias mulheres Estão vendendo muito Então É oportunidade Para todo mundo Ganhar dinheiro É só querer Vem para cá Vem ter Natura Bom Vou falar um pouquinho Agora do meu dia a dia Sempre que eu saio Para fazer uma busca De novas consultoras Para a Natura Eu saio com camisetas Essa daqui É do meu trabalho Do dia a dia Como eu já havia falado No começo Que eu sou líder Da Natura Então sempre temos camiseta Para podermos Identificar Para as pessoas Ter certeza Mesmo que nós fazemos parte Da empresa Natura Então é dessa maneira Que nós saímos No dia a dia Para poder trabalhar Bom Natura É mundial Principalmente aqui no Brasil É difícil Você ir em uma cidade Que não tem consultoras da Natura Que não tem Natura E além disso Tem outros países Como a Argentina Se eu não estiver enganado Na Rússia Também tem Nos Estados Unidos Então a Natura Não é só aqui No Brasil A Natura Já está Abranjando Já outros países Também Com vendas Da Natura Então isso nos facilita Muito E assim Lá Para o lado Do Nordeste As pessoas Vão de barco Para poder Entregar a Natura Então é assim Super legal Então em toda Parte onde você vai Você encontra Os produtos Natura Olha Olha Senhor Luiz Estou aqui Para falar Conhecendo um pouco Da história Do senhor Que o senhor Começou Em uma sala Criando Creme Para o rosto Para Para as pessoas E hoje Está nesse nido Que está A empresa Do senhor E o mais interessante De tudo isso É que sempre O senhor Se preocupou Com o meio ambiente E isso Ao passar Todos esses anos Indo já Para 50 anos Não se perdeu Não ficou No meio do caminho A empresa Foi crescendo Foi desenvolvendo Mas sempre Preocupada Com o meio ambiente Então o senhor Está de parabéns Que apesar De todas As mudanças Mas o senhor Não esquece De proteger O meio ambiente São vários produtos Mas sempre Com aquela Preocupação Porque sabe Da natura É tudo natural É tudo tirado Da mata Da Amazonas Da Amazona Mas assim Preocupado Em manter Né A natureza Então isso É uma empresa Que vai cada vez Ficar mais forte ainda Porque se preocupa Muito com o meio ambiente Bom, qual a importância Dessa camiseta? Essa camiseta É a maneira Que nós temos De nos identificar Nos nossos encontros Natura Então conforme a consultora Chega Ela já olha E já sabe Que somos a líder Ela vem Procura Qual a importância Da consultora Ir até o encontro É o momento Dela conhecer Os novos produtos E pegar o seu material Para ela poder trabalhar Que são as revistas Então é por isso Então é por isso que nós Nós nos identificamos De maneiras diferentes Das consultoras E sem contar Porque às vezes A consultora Nos conhece Mas se de repente Ela não pôde ir Até o encontro E pediu Para uma outra pessoa Ir buscar o material Para ela poder trabalhar E participar do encontro Para conhecer As novidades Que nós temos lá Sobre os produtos Para as pessoas Saberem quem são as líderes E quem elas devem procurar Para estar orientando elas Para dar um nome Para entrar na sala Do encontro O meu café da manhã Ele é simples Simplesmente um copo De leite com chocolate E um pão Esse é o meu café da manhã Bom Eu aprendi a ler Na escola Por quê? Minha mãe Ela é analfabeta Ela não sabe ler E nem escrever Então foi a maneira Que eu tive De aprender Na escola E com as minhas irmãs Mais velhas Que elas já tinham Já sabiam Já tinham esse conhecimento Então foi assim Que eu aprendi A ler Então Essa é uma outra Camiseta Que eu também ensaio Para poder fazer O meu trabalho Então Chama Natura Chama que vem Então Mas não é só Para o meu trabalho É assim É chamar Natura É conhecer os produtos É saber que são produtos De qualidade É saber o bem Que essa empresa Nos faz Hoje Eu atendo As minhas clientes Que eu formei Eu tinha um pequeno espaço No salão De cabeleireira Hoje já não tenho mais Então eu tenho os contatos Com as minhas clientes Aonde elas me ligam E eu acabo entregando Os produtos para elas E através do WhatsApp Pelo e-mail Facebook Conforme elas vão Me chamando Eu estou vendendo Os meus produtos Então se você ainda Não é minha cliente E gostaria de se tornar Estou aqui para poder Te atender Da melhor forma possível Eu estou vendendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto